Música Depois de algumas horas de avião e de carro, eu estou pronta para conhecer a região. Vamos lá? Agora eu estou na praia de Muro Alto. Fácil saber por que tem esse nome, né? Uma vista maravilhosa. Música Vamos comigo dar uma pauta de banho na boca? Música Aqui é o manguezal, o berço do mar, onde o rio e o mar se encontram. Música Eu vou pegar um caranguejo agora. Vocês vão ver um alimento natural do mangue. Música Aqui em Ponto de Galinhas tem várias pessoas que oferecem curso de mergulho, até na beira da praia. Mas você tem que tomar cuidado para escolher um profissional credenciado para fazer o seu mergulho. Eu estou aqui com o Mário. A princípio vamos estar fazendo uma aula teórica, para a gente ter um embasamento teórico, para aumentar a segurança no mergulho, tá? Terminando essa aula, a gente vai para o mar, onde a gente fica numa parte mais abrigada, de água na cintura, fazendo uma adaptação ao equipamento. Padrão correto de respiração, conforto com equipamento e a três técnicas básicas de segurança, para a gente aumentar mais ainda essa segurança durante o mergulho. Vamos lá? Vamos embora. Vamos lá. Música Gente, é um mergulho maravilhoso. Aqui é tudo vivo, esses corais são vivos, cheios de peixinhos, tem uma caverna um pouco mais para lá. Essa água linda. Música Esse aqui é o canavial do Engenho Salgado. É o único caminho para o roteiro das praias de Calhetas. É um canavial enorme e a gente tem que passar pelo meio dele. Dá uma olhada só nessa vista. Música Passamos pelo canavial, por uma estrada de terra, no meio de um matagal, para chegar aqui, na praia de Calhetas, que faz parte do cabo de Santo Agostinho. Calhetas é um termo em espanhol que quer dizer pequena enceada. Música Hoje estamos no resort da praia de Carneiros. Aqui eu tenho esse nome porque antigamente era uma fazenda, a fazenda da família Carneiro. Aqui embaixo tem a junção do rio com o mar, onde a gente vai fazer o caminho com o catamarã até a praia de Carneiros. Música Depois de tanta aventura, chega a hora da beleza, né? Nesse caso, hora da beleza e da saúde. Hoje, eu estou aqui no cabo de Santo Agostinho, na praia de Itapuama, no banho de argila, que também é chamada de lama terapia. Então, você vai acompanhar comigo o banho de argila. Na lama ao caos, no caos a lama, um homem roubado nunca se engana. Música Agora você tira tudo com a água da bica. Dá pra sentir que a pele tá bem mais macia. Tô aqui esperando o meu beijo manga. Eu tô sentindo o cheiro dele, tá me dando água na boca. Enquanto isso, tô tomando um daiquiri de seriguela. Saúde! Música Bom, a cara tá ótima, né? Recife não é constituído apenas de praias maravilhosas. Tem cultura também. Estou agora na oficina Brenan, de Francisco Brenan, o mestre dos sonhos conceituado mundialmente. Em 1971, Brenan herdou do pai a cerâmica São João da Vásia, que foi fundada em 1917. Brenan é considerado um artista que escreve com a cerâmica. Música Eu sou a Ana Paula Leão, que estive com você nessa deliciosa aventura que eu estou indo ao sul de Pernambuco, do nordeste do Brasil. Agora a gente vai se produz um sol maravilhoso. Música Música